Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar calda de chocolate para sorvete. Essa calda de chocolate vai deixar o seu sorvete muito mais gostoso. Ela é super simples e faz toda a diferença. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de açúcar, chocolate em pó, manteiga e leite. Para fazer essa calda é muito simples. Então é só colocar todos os ingredientes aqui na panela e levar para ferver. A hora que começar a ferver, abaixa o fogo e aí a gente vai deixar cozinhando por um tempo. Minha calda começou a ferver, então agora eu abaixei o fogo e vou deixar ela cozinhando aqui, fervendo por uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, até ela engrossar. O importante aqui é ir sempre mexendo, controlando o fogo, controlando a fervura para não vazar, para não subir demais. Minha calda já está pronta, olha só como ela está grossa. E é isso aí, agora é só servir. Ficou perfeita essa calda, é sensacional. Experimenta fazer aí, depois você me conta. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, é só clicar aqui do lado. E para você ver os últimos vídeos também, está aparecendo aqui do lado, é só você ir lá conferir. Então é isso pessoal, quando fizer, não esquece de postar com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho